Assumindo este novo desafio, é uma satisfação poder representar o meu querido Estado do Pará, que o Ministério da Integração Nacional possa ser um instrumento para ajudar o povo brasileiro, ajudar a enfrentar diversos desafios para transformar a vida da população em uma vida melhor. E é claro, sempre olhando pelo Brasil, mas sabedor que sou e a gratidão que tenho pelo povo do Pará, a estes, a cada um que estão me assistindo nesse momento, transmito a certeza e a convicção de que estarei trabalhando dioturnamente para levar benefícios e conquistas a cada paraense. Brasília em Destaque